E, de forma presencial, os deputados Guilherme da Cunha e André Quintão. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Eu passo a presidência para... Na mesa, requerimentos apresentados pelo deputado Coronel Sandro e deputado Guilherme da Cunha. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado André Quintão, para a leitura e votação dos requerimentos. Os deputados que este subscrevem, Coronel Sandro e Guilherme da Cunha, solicitam seja realizada audiência pública para debater com o professor Sérgio Lazzarini a experiência brasileira e as perspectivas do processo de privatização. Na mesma linha, seja realizada audiência pública para debater com o senhor Paulo Roberto Nunes Guedes, ministro da Economia, as perspectivas do processo de privatização no país, suas possibilidades e desafios, bem como seus reflexos em Minas Gerais. Solicita um outro requerimento, seja realizada audiência pública para debater com o senhor Fernando Passaglio, planejamento, perspectiva e desafios do processo de privatizações em Minas Gerais, bem como seus reflexos econômicos e financeiros sobre o Estado. Os deputados que subscrevem requer, nos termos regimentais, seja realizada visita à Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Fazenda em Brasília, com a finalidade de discutir a atuação daquele órgão no processo de privatização, bem como o histórico desse processo no país. Outro requerimento, deputado Coronel Sando, deputado Guilherme da Cunha, solicita que seja realizada visita à Codemig para reunir-se com seu diretor-presidente, com a finalidade de obter informações sobre a atuação da empresa e seu processo de privatização. Os deputados também requerem que seja realizada audiência pública para debater com o senhor José Salim Matar Júnior, o processo de privatização no Brasil, suas potencialidades e desafios. Esses são os requerimentos. Eu coloco em votação, em bloco, cada um por sua vez, como vota o deputado Coronel Sando? Voto sim. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, presidente. Esse deputado também vota sim. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao presidente da comissão, deputado Coronel Sando. Obrigado, deputado André Quintão. Antes do encerramento, gostaria de fazer... Obrigado, André. Mais uma menção. Só vou lá, porque eu vou lá. Não, está tranquilo. Antes do encerramento da reunião, eu gostaria de fazer um registro que não é pertinente ao tema privatizações, mas, infelizmente, diz respeito a tudo que acontece no Brasil e eu não poderia deixar passar essa oportunidade sem fazer o registro. Eu quero aqui enviar as minhas congratulações para o Colégio Batista Getsemane, na região da Pampulha, que está protegendo a família e os bons costumes no Brasil e aquelas crianças que lá muito bem se manifestaram em desfavor da ideologia de gênero, defendendo aquilo que nos é muito caro, todos esses valores da moral judaico-cristã que tem feito desse país uma grande nação. E lamentar o fato de que um núcleo da OAB, vinculado ao movimento LGBT e mais algumas consoantes, tenha se manifestado junto ao Ministério Público, solicitando providências contra o Colégio Batista Getsemane, por segundo esse núcleo da OAB, esse colégio está disseminando o ódio. Olha, na verdade, disseminar o ódio é o que fazem aqueles que defendem questões não científicas em desfavor de tudo aquilo que nós temos na humanidade, construído pelo homem e pela mulher. Então, fica aqui o meu repúdio à OAB por essa ação, avalio insensata mais de militante político do que de defensor de questões jurídicas e fica as minhas congratulações a todos os diretores e professores do Colégio Batista Getsemane. Quero registrar que encontra-se remotamente com a gente o deputado Betão, do Partido dos Trabalhadores. E outro assunto, também nessa mesma linha da ideologia de gênero, diz respeito a uma grande rede de fast food, chamada Burger King, que em um comercial, visando lucro e vender mais, utilizou crianças para explicar ou para se manifestar sobre um tema tão delicado quanto é o tema LGBTI e mais, aí tem mais algumas consoantes. Então, essa rede de fast food, que tão bem se apropriou dos princípios e dos padrões do capitalismo, agora se rende a um politicamente correto, a uma militância LGBT, para, isso para mim, atacar as nossas crianças. Tanto é que o Brasil reagiu a isso. Então, fica aqui o meu repúdio à rede de fast food Burger King. E, por favor, todos vocês, Burger King, núcleo de OAB, que cuida de LGBT, deixem nossas crianças em paz, nossos meninos e nossas meninas. E, assim, antes de fazer o encerramento, eu pergunto se algum dos deputados presentes quer fazer uso da palavra. Deputado Betão. Presidente, eu peço desculpas aí pelo atraso, é que eu estou como suplente da Comissão de Parlamentar de Inquérito, da CEMIG, e hoje era a primeira reunião extraordinária. Então, para que eu pudesse me interar sobre o funcionamento da CPI, eu fiz um cálculo aqui para poder chegar e dar o quórum ainda. Mas eu queria, com esse pedido de desculpas, se o senhor pudesse me dizer como serão as dinâmicas das reuniões, se isso foi discutido aí nesse primeiro momento. Vai ser agora. Me presta os requerimentos para eu informar para ele aqui o que foi aprovado. Deputado Betão, antes da entrada de V. Exª na audiência, nós aprovamos aqui alguns requerimentos que, no momento, o senhor foi substituído pelo seu líder de bloco, deputado André Quintão. Então, os requerimentos aprovados foram os seguintes. Debater privatizações com o senhor Fernando Passalho, que é o secretário de Estado, que cuida dessa questão. Nós só vamos depois definir as datas de comum acordo com todos os deputados. É uma audiência pública, é um convite já aprovado para o ministro da Economia, Paulo Guedes, que nós vamos fazer todo o esforço possível para que ele possa vir a Minas Gerais, preferentemente aqui na Assembleia, para discutir esse tema conosco. O professor Sérgio Lazzarini, de São Paulo, que tem uma posição muito objetiva sobre o tema de privatizações, ele estuda isso, ele deixa de lado a questão ideológica e avalia casos e situações, tanto de privatizações que foram bem-sucedidas e que não foram bem-sucedidas. Também já está convidado, contactado, só falta definir a data. Aprovamos aqui também um requerimento, esses requerimentos todos eles foram de autoria minha e do deputado Guilherme da Cunha, porque outros deputados não estavam, titulares não estavam aqui. Se V. Exª estivesse, também seria oferecido para ter a autoria dele. Aprovamos uma visita à Acodemig, para lá a gente conhecer a empresa mais detalhadamente, através de uma exposição do seu presidente, e avaliar lá em Loco. E aprovamos também um convite para o Sr. Salim Matar, que até recentemente foi secretário nacional de desestatização do governo brasileiro, para ele falar sobre privatizações no Brasil, suas potencialidades e desafios. E, por fim, aprovamos uma visita à Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercado do Ministério da Economia em Brasília, para a gente ver o que aquele órgão lá pode nos oferecer no trabalho que nós temos a realizar aqui em relação ao processo de privatização que eventualmente possa vir a acontecer aqui em Minas Gerais. Então, essas já são algumas das ações. As demais ações, primeiro, definir as datas, vai ser em conjunto, em comum acordo com todos os deputados, e novas ações de convites, de audiências e de visitas, também nós acataremos todas as sugestões e os requerimentos que aqui forem apresentados pelos membros e por qualquer deputado dessa Casa. Então, sim, em síntese, por enquanto, é o que nós temos. E falta ainda a definição do relator, que ainda não o fiz agora, porque eu tenho que conversar com os dois interessados que já se manifestaram. Perfeito? Mais alguma coisa, deputado? Está sem som, liga os... Obrigado. Perfeito, obrigado pela sua participação. Obrigado, coronel. Muito obrigado. Está certo. Guilherme, alguma coisa? Cadê? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha, deputado Betão, deputado André Quintão, que nos proporcionaram a realização dessa audiência.